Item 27. Processo 48.500.10.95.1999.41. Pedidos de alteração do regime de exploração e de descrição das instalações de interesse restrito da pequena central hidrelétrica PCH, rede elétrica Piquete, Itajubá, localizada no município de Menceslau Brás, no estado de Minas Gerais, otorgada à indústria e material bélico do Brasil. Relator e diretor Julião Silveira Coelho. Em 6 de junho de 2011, a indústria e material bélico do Brasil requeriu alteração do regime de exploração da PCH, rede elétrica Piquete, Itajubá, bem como a descrição na resolução 52 de 2001 das características do sistema de transmissão de interesse restrito do empreendimento. A SCG recomendou a aprovação de ambos os pedidos e a Procuradoria chancelou a minuta de resolução. É o relatório. Procuradoria. Também nesse caso, no pedido parecendo, a questão jurídica controvérsia e a Procuradoria apenas vistou a resolução. Senhores diretores, aqui o pedido de conversão do regime de exploração de produção independente para a autoprodução, a gente já analisou e já... Oi? É verdade. Não tem razão para fazer essa alteração. Começando o diretor-geral aqui, o contrário sim, de autoprodução para a produção independente para facilitar a comercialização, mas tudo que um autoprodutor faz, um produtor independente pode fazer. Então, esse pedido eu estou rejeitando na linha do precedente que temos. Em relação à descrição do sistema de interesse restrito, eu estou fazendo o acréscimo na resolução para descrever qual é essa linha de transmissão, o que facilita a fiscalização. Diante do exposto de que o conceito do processo 48.500.00.10.95.99, eu voto por negar provimento ao pedido de conversão do regime de exploração da PCH e alterar a resolução 52, a fim de que nela passe a constar a descrição do sistema de interesse restrito da PCH-REP. É o voto. Ok. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O edito decidiu por negar provimento ao pedido de conversão do regime de exploração da PCH-REP e produção independente para autoprodução de energia elétrica e alterar a resolução 52.001, a fim de que nela passe a constar a descrição do sistema de transmissão de interesse restrito PCH-REP.